Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E para falar dela, gente, é assunto do momento Fran Adorno, que veio ontem lá no seu Instagram mandar um recado para o povo. Sim, gente, quem quer ver o marido dela? Ela disse, gente, que o marido dela tá joídeo com isso tudo, é, tá surtando, o homem tá doidinho, doidinho da Silva. Conheça toda a exposição de sua esposa e tudo que anda acontecendo e ela disse que ela quer pública e ele não é. E com essas coisas de internet, ele não quer não, gente, não quer se envolver com coisa de internet. O Insta e o canal é dela e não tem o que fazer não, pois é, gente. E ela disse que não é infantilidade dele não, pois a opinião e o posicionamento alívio tem que ser respeitado. Como tem gente da família dela que também não gosta de aparecer, ela vai respeitar a decisão do seu marido que parece que foge das câmeras. Isso mesmo, ele tá fugindo das câmeras e não quer aparecer de jeito nenhum. E ela respondeu também uma caixinha de perguntas e começou com esta aqui. A seguidora comentou, você não vai postar nenhuma foto do seu amado? E ela responde, calma gente, não vamos esperar por isso. Vamos respeitar, tudo tem o seu tempo. Falou pra não esperarem porque parece que isso não vai acontecer nem tão cedo. Mais uma pergunta, não acha arriscado se apaixonar em lutada? E ela coloca, a vida é um risco constante, é, gente, um risco que ela quer correr, não é mesmo, Brasil? Eita! E outra, seu esposo já era daí perto? E ela responde, não, ele era de outra cidade. E finaliza com isto aqui. Alguém disse que preocupação é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus. E o que é preocupação? É colocar minha fé no pior cenário possível, ao invés de colocar minha fé na bondade e poder de Deus. Então, né, gente, o Frandor não sempre bate na mesma tecla que foi a vontade de Deus. Esse casamento rápido, esse casamento relâmpago, sim, gente, mas a gente não pode esquecer que, muitas das vezes, a pessoa, né, gente, vamos dizer assim, faz o que quer, suas vontades, seus desejos e coloca Deus no meio disso tudo. Será que é realmente vontade de Deus ou é um desejo seu e você está colocando Deus no meio disso, né, gente? Tem que saber o que realmente se passa, né, gente? Porque nem tudo é da vontade de Deus e sim sua. Como casar assim após o falecimento do marido? Será que foi Deus que quis que você casasse rapidamente? Ou foi um desejo seu? Né, gente? Passada, viu? Então é isso, titiquinhas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye e até a próxima.